Numa folha qualquer E se faço chover com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião, rosa e grana Tudo em volta, colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar E ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está onde o futuro está E o futuro é uma astronave E tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A grita ou chorar Nessa estrada Nessa estrada não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolourirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break through No right, no wrong, no rules for me I'm free Let it go, let it go I am one with the wind and sky Let it go, let it go You'll never see me cry Here I stay Here I stay Let the storm rage on My power flurries through the air Into the ground My soul is spiraling in frozen fractals all around And one thought crystallizes like an icy blast I'm never going back The past is in the past Let it go, let it go Let it go When I rise like the break of dawn Let it go, let it go That perfect girl that's gone Here I stand In the light of day Let the storm rage on Let it go The cold never bothered me anyway The cold never bothered me anyway The cold never bothered me anyway Oh no, did I get too close Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities All the dirty laundry The cold never bothered me anyway Never made me blink one time Unconditional Unconditionally Unconditionally There is no fear There is no fear Let go And just be free I will love you Unconditionally Unconditionally So come just as you watch at me Don't need apologies Know that you are worthy Know that you are worthy I'll take your bad days with your good Walk through the storm Walk through the storm I would Walk through the storm I would Let go Let go And just be free I will love you Unconditionally So open up your heart And just let it begin Open up your heart And just let it begin Open up your heart And just let it begin Open up your heart Acceptance is the key to be To be truly free Will you do the same for me Will you do the same for me Unconditional Unconditionally Unconditionally I will love you Unconditionally And there is no fear Oh, let go and just be free Cause I will love you unconditionally Oh, yeah I will love you unconditionally I will love you unconditionally I will love you unconditionally Legenda por Sônia Ruberti